Acústico Nova Metrô Eu vou com meus amigos pra balada Você fica me ligando toda madrugada Querendo saber Se eu tô dormindo, se eu tô zoando Se eu tô curtindo ou sonhando Quer me enlouquecer Se eu tô dormindo, se eu tô zoando Se eu tô curtindo ou sonhando Quer me enlouquecer Eu mudei pra chamar sua atenção Que era paixão, tá virando obsessão Eu mudei pra chamar sua atenção Que era paixão, tá virando obsessão Sei que erra dessa minha atitude Você faz de tudo e quer que eu mude o que é O meu jeito de ser Achei a explicação pra tanta briga É que eu não perdoo nem suas amigas Eu não posso conter Se eu vou com meus amigos pra balada Você fica me ligando toda madrugada Querendo saber Querendo saber Se eu tô dormindo, se eu tô zoando Curtindo ou sonhando Quer me enlouquecer Vamos lá Se eu tô dormindo Se eu tô curtindo ou sonhando Quer me enlouquecer Eu mudei pra chamar sua atenção O que era paixão, tá virando obsessão Eu mudei pra chamar sua atenção Olha a batucada de resposta Vamos embora vibra Eu mudei pra chamar sua atenção O que era paixão, tá virando obsessão Eu mudei pra chamar sua atenção O que era paixão, tá virando obsessão Vamos massacrar, bora vibração Eu mudei pra chamar sua atenção O que era paixão, tá virando obsessão Já virou obsessão Eu mudei pra chamar sua atenção O que era paixão, tá virando obsessão Valeu!